A guerra que estão fazendo é contra o cordeiro, estão retirando o cordeiro da igreja, o dono da casa. Sejam lógicos, qual é o dono de uma casa que vai aceitar viver do lado de fora, vai aceitar viver num canto, se ele é o dono da casa. E se o dono da casa sai, quem é que avança? Não é o ladrão? Não é o assaltante? Não pode ser um assassino? E é isso que está acontecendo com a igreja. Tiraram o dono da igreja e quem está lá? As pessoas? Os devotos? Será que os devotos estão lá, se o dono da casa não está? Esses são os verdadeiros fiéis? Não, esses são os traidores. Muita gente acha que o profeta era muito forte nas palavras, ele era muito duro. No livro de Dom Bosco, também que eu estava lendo essa semana, ele fala Como não se pode imaginar coisa mais santa e mais preciosa do que o corpo, o sangue e a alma divindade de Jesus Cristo, assim, ao assistir à missa, você deve estar convencido. Deve estar convencido que faz a ação mais santa e gloriosa aos olhos de Deus e benéfica para a sua alma. Olha o que Dom Bosco escreveu. O triste fato de vermos tantas pessoas voluntariamente distraídas, sem modéstia, sem atenção, sem respeito, de pé, olhando para cá e para lá, fazem-nos pensar que não assistem ao divino sacrifício como Nosso Senhor e São João, e sim como judeus, crucificando outra vez Nosso Senhor, com grande escândalo para os companheiros e desonra para a nossa fé. Vocês estão desonrando a igreja católica. Os padres que dizem que tem que ser obediente aos bispos, vocês estão desonrando a igreja. Assistindo a missa de pé, sem modéstia, sem atenção, fazem missa show, missa sem o sacrário, missa sem respeito. Isso é uma desonra. Vocês não estão obedecendo ao bispo, vocês estão desonrando a Deus. E isso vai ser cobrado. É isso que a fera que está no Apocalipse ia fazer. Guerra contra o Cordeiro. E quem é o Cordeiro? É o Santíssimo Sacramento. Esse que vocês tiraram da igreja. E como o padre Geraldo estava contando para nós essa semana, quando ele ainda estava lá na igreja, ele tentou colocar o sacrário para dentro de novo, e os fiéis, aqueles que se dizem devotos, que vão à missa todo dia, foram reclamar para o bispo, porque o sacrário tinha voltado para o centro da igreja. Esses são, sim, como judeus, crucificando outra vez nosso Senhor. Esses estão desonrando a igreja. Não adianta dizer que o profeta não era católico, a família dele é herege. Quem é herege? Quem não é católico? Aquele que não ama a Deus. Aquele que desonra o Santíssimo Sacramento. Esse não é católico. Esse é um falso. É um Judas que está crucificando Jesus de novo. E é esses que vão para o lago de fogo, que muitos sacerdotes mesmo dizem que não existe. Inferno não existe. Para que tenham total liberdade dentro da igreja. Se o inferno não existe, pode tudo. Homem com homem, mulher com mulher, padre com freira. Esse é o verdadeiro inferno. É a bagunça, é a podridão, é a desonra. O filho que desonra o pai, a filha que desonra a sua família, o padre que desonra a batina, a freira que desonra o seu hábito. Isso é o inferno já na terra. Mas não vai ficar só por isso. Vai ter um fogo. Existe o lago de fogo. Nossa Senhora mostrou para crianças em Fátima. Não porque ela queria assustar as crianças, mas porque as crianças iriam contar a verdade. Que muitos padres e bispos sabem e não falam. Não falam porque dizem que o inferno já não existe, que Deus é bom e perdoa tudo. E com essa eles vão levando tudo com eles. Combatendo toda a verdade que a igreja sempre ensinou. A Sagrada Escritura fala. Os santos falam. Agora o profeta fala. E tudo isso é jogado fora. Tudo isso é passado. Agora tem que ser moderno. Agora o Deus é mais liberal. Tudo é normal. Nada é pecado. O pecado está na cabeça daquele que pensa o mal. O pecado é roubar e matar. Muito mais pecado é não amar a Deus. Esse é o primeiro mandamento. Existiam duas pessoas no lado da cruz. E um deles era um ladrão que foi para o céu. Então o pecado não é só roubar e matar. Muito mais é aquele que não ama a Deus. Ele era um ladrão e foi para o céu. Muito pior será o pecado desses padres. Desses bispos que desonram a Deus. Que não amam a Deus. Esse é o primeiro pecado. Não amar a Deus. A Cátia teve um sonho essa semana também. Essa semana não. Faz duas semanas já. E ela queria comentar. Se eu puder também tentar ajudar ela a explicar o sonho. E a mensagem de hoje fala que o pai teve esse sonho. Dessa visão que ele teve na igreja. Rostos horríveis dentro da igreja. Eles estão tomando conta da igreja de Deus. E Deus vai vir. Vai vir para um castigo muito grande. E o sonho que a Cátia teve também é bem importante para todos. Principalmente para os que estão dentro da igreja. Pode falar, Cátia. Tchau.